Sente-se, por favor. Muito obrigada. Eu vim aqui fazer uma pergunta. Fique à vontade, senhora. Como vão as investigações sobre o roubo do meu gado? É muito cedo para se ter informação. Escuta uma coisa, senhor Vargas. Talvez o senhor ache que eu não devesse dar importância à perda do meu gado. É claro, não é? Para uma milionária como eu, dois ou três milhões não significam grande coisa, não é mesmo? Está me tirando as palavras da boca. Então, deixa eu esclarecer a minha situação. Quando eu vim tomar posse da Fazenda Narvaes, trouxe comigo uma boa quantia em dinheiro. Investi uma boa soma em coisas que eram necessárias para reerguer o lugar, que estava praticamente abandonado. Depois, gastei nas casas que eu quis construir para essas pessoas desabrigadas. Eu dei comida a elas, roupa, remédios, serviços médicos, enfim, o senhor já sabe. Só aí eu já gastei outra boa quantia. E outra coisa, a maioria dos arrendatários ainda não me pagou desde que eu comprei a Fazenda. Portanto, senhor Vargas, eu tenho tido muitos gastos. Apenas gastos. Só tenho feito dar sem receber absolutamente nada. Nem a mais sólida fortuna pode aguentar uma coisa dessa magnitude. Eu não estava sabendo dessa dura realidade. Compreende agora a minha situação? Compreende agora a minha preocupação com esse roubo? Já ficou clara para o senhor a minha posição? Senhora, estamos fazendo todo o possível para conseguir uma pista. O roubo foi muito bem planejado e organizado da melhor maneira. O senhor já pensou que os ladrões podem ter um cúmplice na minha fazenda? Mas é claro. Disso não temos a menor dúvida. Meu Deus. Agora eu nem vou conseguir dormir tranquila. A polícia e eu estamos vigiando e esperamos que o roubo não se repita. E também temos redobrado a segurança na região e eu garanto que não sairá nenhum caminhão carregado de bois sem que saibamos de quem são e para onde vão. O senhor acha que o pessoal do povoado tem alguma coisa a ver com esse roubo? Não, senhora. Nada disso. Essa gente é muito sofrida e como se fosse pouco... Não, não, não. Chega, chega. Não precisa falar nada. Eu já sei o suficiente sobre o sofrimento dessa gente. Imagina. O delegado demonstrou interesse no que aconteceu. Espero que encontre os ladrões do meu gado, como ele disse. Para isso ele vai reforçar a segurança. Eu não imaginava essa ruína que se aproximava. Eu estou muito preocupada. Não tenho ideia de como sair dessa situação tão difícil. Mas eu não me arrependo de ter ajudado a gente que está muito mais necessitada que eu. Não. 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 Não.